Vai ferir ele, ferir na pele mesmo, na carne Aí eu quero ver, os outros vão ficar com medo É porque não tem punição, cara Não tem punição, aí não tem punição, cara Temos soldado bom aí sim, cara Mas temos guerreiro aí, sabe por que aconteceu De se juntar, organizar muito as coisas? Lê o livro, Memória de Cárcere de Gravão